Olá pessoal, você que gosta de violar um solo, nós vamos ensinar aqui uma música onde nós vamos mostrar a melodia e o acorde tocado praticamente juntos. Mas a princípio nós vamos começar com a melodia. Então a melodia dessa música é dessa forma aqui, nós vamos tocar a melodia. Certo? Então repetindo a melodia novamente. Agora nós vamos tocar essa mesma melodia com acordes juntos e também com o ritmo aqui, a batida na mão direita. Certo? Então a melodia começa a fazer um sustenido aqui, nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer um Si menor com um sétimo aqui, certo? Onde nós vamos tocar a primeira nota que eu faço sustenido junto com o ritmo, que vai ficar dessa forma. Opa! Vou fazer o acorde um pouquinho maior. Então fica... Então nessa batida que a gente fez aqui, nesse ritmo, a gente tocou o quê? O baixo Si, né? Depois no tempo dois, esse é o tempo um. No tempo dois tocamos o baixo Fá sustenido, ó. Agora, pra continuar a melodia, nós temos que tocar o Sol, que é essa notinha aqui. Então pra tocar o Sol, o que a gente faz? A gente abaixa o dedo 3 aqui no Sol, nessa primeira nota. Então vai ficar... Certo? Repetindo, ó. Agora vai voltar no Fá sustenido. Só que essa vez que volta no Fá sustenido, nós vamos fazer o quê? Um outro acorde, que ela muda de acorde. Ela muda o Fá sustenido com o Sétimo. Ou o Fá sustenido. Certo? Então repetindo do começo. Continuando agora. Nós vamos ter que usar o Solzinho. Pra usar o Sol, nós temos que abaixar o dedo 3 aqui no Sol, mas conservando o acorde de Fá sustenido. Certo? Vamos repetir do começo novamente. Agora a gente vem pro Fá sustenido. Pro Fá sustenido, nós vamos fazer o quê aqui? Fá sustenido, a gente vai fazer um acorde de Ré com Sétima com baixo em Lá. Certo? Repetindo do começo. Certo? Repetindo novamente. Agora faz a primeira corda na primeira casa, né? Que é o Fá sustenido natural. Segunda. Quinta casa. Pra cair no acorde de Mi com o Sol sustenido no baixo. Vamos repetir do começo novamente. Certo? Certo, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.